Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 5.789 dividido por 5. Quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, 5.789 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. Realizarei a divisão em 5 partes iguais. É importante que eu conheça a tabuada do divisor, neste caso a tabuada do 5. Então vamos lá. 0 vezes 5 é 0 porque é nenhuma vez o 5. 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 é igual a 15 e 4 vezes 5 dá 20. 5 vezes 5 dá 25, 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 dá 35, 8 vezes 5 dá 40 e 9 vezes 5 dá 45. Muito bem. Começamos olhando para este 5 aqui. 5 é igual a 5, então já dá para eu dividir aqui. Dá para eu começar. Vou colocar um tracinho aqui e vou fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá um produto mais perto de 5 sem passar? Professor, sem passar, então esse número vai ser o 1. Realmente é verdade, porque 1 vezes 5 dá igual a 5, não passa. Pode dar igual, né? Então escrevo 1 no quociente. 1 vezes 5 é igual a 5, escrevo 5 bem aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 5 tira 5, não sobra mais nada. Agora, 0, acabou. Muito bem. Depois de uma subtração, nós devemos baixar o algarismo que vem em seguida. No caso, é o algarismo 7. Professor, formou-se o número 0, 7. Mas o 0 à esquerda a gente desconsidera. Então a gente pensa aqui só no número 7. Então eu vou fazer a pergunta, professor. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Professor, mais uma vez vai ser o 1. Porque 2 vezes 5 dá 10 e 10 já passa de 7. Então vai ser o 1 de novo no quociente, professor. Pode? Claro que pode. 1 vezes 5 dá igual a 5, escrevo 5 abaixo do 7 e realizo uma subtração. Essa subtração também é bastante fácil. 7 tira 5 dá 2. Até porque 5 mais 2 dá 7. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, né, professor? Exatamente. Baixei o 8, formou-se que número? Professor, formou-se o número 28. Muito bem. Agora eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 28 sem passar? Professor, deixa eu dar uma olhada na tabuada. É, vai ser o 5. Porque 6 vezes 5 passa, né, dá 30. 30 é maior que 28. Então vai ser o 5, porque 5 vezes 5 dá 25. 25 é o resultado mais próximo de 28 sem passar nessa tabuada aí. Então quem vem para o quociente é o 5. 5 vezes 5 dá 25. Eu escrevo 25 abaixo do 28 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração aí também é bastante fácil. Porque 8 tira 5 dá 3. Até porque 5 mais 3 dá 8. 2 tira 2 dá 0. Eu nem preciso colocar aqui. Muito bem. E depois de uma subtração, o que a gente faz? Professor, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Muito bem. Esse algarismo é o 9. Forma-se o número 39. Então agora está na hora de fazer mais uma vez a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 39 sem passar? Professor, não pode passar, né? É. Veja que 8 vezes 5 dá 40, mas 40 passa. Professor, então vai ser o 7. Muito bem. Eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 é igual a 35. Escrevo 35 abaixo do 39 e realizo uma subtração. Essa subtração também é bastante fácil. 9 tira 5 fica 4. Até porque 5 mais 4 dá 9. 3 tira 3. 0. Nada. Se for uma divisão com quociente e resto, acaba aqui. Porque não temos mais algarismos visíveis para baixar. Como assim, professor? Por exemplo, se 5.789 livros devem ser divididos em 5 partes iguais, digamos, para 5 municípios, igualmente, cada município receberia 1.157 livros e haveria uma sobra de 4 livros. Porque 4 livros não podem ser divididos igualmente para 5 municípios, tá? Se for uma divisão com quociente e resto, que eles chamam de não exata, terminaria aqui. Professor, mas eu quero fazer uma divisão exata. Ah, então neste caso você coloca a vírgula no quociente e como não temos mais algarismos visíveis para baixar, você baixa quem? Baixa o zero. Eu nem preciso colocar o traço, não. Eu só coloco o zero aqui, tá? Professor, formou-se o número 40. Então, a gente está na hora de fazer a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Pode até dar igual. Ah, professor, se pode dar igual, então o número vai ser o 8. Porque 8 vezes 5 dá igual a 40. Muito bem. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é igual a 40. Escrevo 40 bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Porque 40 tira 40, não sobra mais nada. Zero. Se não sobrou nada, então acabou. Galera, o que é que isso significa? Bom, neste caso fizemos uma divisão exata com quociente decimal. Esse tipo de divisão acontece muito quando a gente vai lidar com o dinheiro. Por exemplo, se você tiver 5.789 reais e for dividir em 5 partes iguais, cada parte terá o valor de 1.157 reais e quanto? E 80 centavos. Porque o número decimal a gente pode acrescentar um zero ao final, né? Então, eu posso dizer que 5.789 reais dividido para 5 pessoas, por exemplo, cada pessoa receberá 1.157 reais e 80 centavos. Se eu multiplicar esse número aqui, o quociente, pelo divisor, o resultado será igual ao dividendo. Porque na divisão exata não sobra mais nada, né? Então, multiplicando o divisor e o quociente, eu obtenho o dividendo. Eu vou fazer essa multiplicação aqui para você ver. Nossa, professor, deu mesmo 5.789. Apareceu aí vírgula 0,0, mas eu posso desconsiderar essa parte final aqui, porque depois da vírgula só aparecem zeros, né? Então, 5 vezes 1.157,80 dá mesmo 5.789, que era o dividendo. Muito bem, isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Gente, se vocês gostaram, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!